É, eu vim com o Keter, ele não fica não Ele encosta ali ó, quando ele toma duas, ele monta, ele tem que tomar lá É, mas eu vou mostrar um doido Eu achei que ia pra lá, mas depois que ele mostrou Aí meu filho, aí acabou pra ele Tinha aquelas três penais aí, ele não podia mexer agora Eu acho que você ganhava aquela jogada do Evoque Eu acho que você ganhava aquela jogada do Evoque Eu acho que até ganhava Mas você tem que ver se esse negócio ele não fala que é jogador Tem que ver nada Tem que ver rapaz Tem que ver nada 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 Isso que é professor Isso que é professor Agora esse daí ó Aí coitado de lá Tá perdido Que aí? Branco? Quem sabe jogar esse nome? Branco Quem sabe pé? Pergunta aí Falou bonito Falou bonito mesmo Falou bonito Pergunta aí Lituca, por que que ele tá em pé? A branca tá meio no sal Mas ainda tá pra jogar Eu não sei não Fica quieto aí, puta ruim Ai Mas só tinha aí? Ele ia fazer o que? Você queria que eu fosse aqui né? Aí não pode Eu sei que você tá tocando Soçando contra mim Você bate nele? Quando a gente tenta Tenta nada Tenta nada Tenta nada Tenta nada Vê que é o próximo aí Binha e ele ali ó É Binha É Binha Se empatar é Binha ali Empatar como o jogo desse aí rapaz? Aí você falou bonito Você não sabe pagar isso não Tô querendo Uma vez então Vamos ver Eu tava quieto fazendo meu café Mas duas Vê pra volta É duas Assim ó Assim ó Até o Lula me rouba Não O Lula rouba todo mundo Até o Lula Só precisa saber o que? Coroa lá Coroa lá Coroa lá Coroa o que? O que que roubou? Só precisa saber o que roubou Coroa lá Coroa lá Coroa lá O que que roubou? O Lula não roubou Porque é Mais um ano na mão Mas eu vou votar nele Eu vou votar nele Eu vou votar nele Mas por ele a vida do Caio é tudo quanto é lugar Não a casa Esse aqui é um cara Esse aqui é um cara do professor de Foda Não Foi no saltário Não foi no saltário Foi no saltário Foi no saltário Não foi no saltário Olha, olha Ei, ei, ei Tá bom, tá bom Para de falar mal do meu candidato Não vai precisar do grupo aqui Bota o grupo Bota não Não bota não foi não é eu não gosto disso é que quer aprender a gente ensina mas acerta eu não quero precisa pra aprender que na verdade na verdade as pessoas se radicalizam conhecimento da volta de um Kenan matadona para quem matadona que sou eu se não comenta o controle do conhecimento do trabalho Meu povo perece pra falar... É Binho, Binho, é você. Cala a boca, você não entende nada. Você não entende nada? É Binho, fica com medo que é Binho que tá entrando aí. É Binho que tá aí lá. É Binho que tá aí lá. É Binho, é você. Ele pro lado de lá é você. Vocês tão com medo? Não, você não sabe. A Vila é grande, né? Você vai botar lá, Edu. Sim, mas vai chegar... Só ver não, você tá na minha frente. Não, você levantou agora com o Alemão? Ei? Ele levantou com o Alemão agora. Não, eu não joguei com o Alemão não. Ah, não.